Aqui é o bikebook.com.br, muraldebugarim.com Terminamos aqui de fazer agora a Bicicletada Salvador A Bicicletada Salvador acontece toda a última sexta-feira do mês Por enquanto saindo do parque da cidade E hoje chegando aqui no Acarajé Dadinha Entre as participantes nós tivemos a nossa querida Iracy É jornalista, também ciclista Eu prefiro que a própria Iracy conte um pouquinho de sua história E o que ela está fazendo nesse passeio hoje E o que ela já fez de bicicleta por aí Oi, tudo bem? Sou Iracy, sou jornalista Trabalho em turismo, sou ciclista Estou aqui porque eu acredito na bicicleta como meio de transporte Eu morei de sete anos lá no Chile E eu me transportava em bicicleta para o trabalho, para a academia, para todos os lados Aqui está um pouco difícil e é por isso que eu acredito nos objetivos dessa bicicletada aqui Desse movimento Oi, Iracy quer dizer que lá no Chile era bem melhor do que aqui para você pedalar Em que lugar do Chile você morava? Eu morava em Concepcion, que é uma cidade bem menor que Salvador E na verdade, ainda que não tinha muita cultura ciclística Lá respeitam muito mais os ciclistas Eu tenho que reconhecer isso Claro A dificuldade que você vê maior em Salvador para andar de bicicleta é qual? A maior dificuldade eu acho que são É um pouco respeito que os motoristas têm, não só para os ciclistas, também para os pedestres Iracy Não é pouco respeito pelas bicicletas, é pouco respeito pelas bicicletas, pelos pedestres e pelos outros carros Aqui é realmente um pouco bagunçado a gente dirigir e o tráfico é complicado Iracy, mas mesmo com essa complicação, você está andando de bicicleta por aí E a bicicletada, você sentiu alguma insegurança em participar da bicicletada? Não, de participar da bicicletada eu não senti insegurança, mas porque somos um grupo Estar sozinho é diferente Então convide aí as suas amigas, as mulheres bonitas da Bahia para vir pedalar com a gente Mulheres de Salvador, venha pedalar porque faz bem, é bom para a saúde O verão está se aproximando, não tem nada mais sexy que estar andando de bicicleta Obrigado Iracy, obrigado Iracy Olha minha gente, é o seguinte, parece até que a gente ensaia as conversas Vocês viram como viram e viram como a espontaneidade com que a Iracy se pronunciou O problema maior da nossa cidade não é ladeira, nosso problema não é calor Nosso problema é a falta de respeito dos nossos motoristas Então está na hora de desenvolvermos uma grande campanha em favor de maior humanidade na rua E aqui fica o recado para as empresas de ônibus, as empresas de táxi E também as escolas de motoristas que não ensinam aos seus alunos e aos seus comandados Uma lição bem simples, que é o seguinte, o Código Nacional de Trânsito Brasileiro Autoriza que a bicicleta também circule nas ruas, nas mesmas ruas que são ocupadas pelo carro E isso tem uma razão muito simples, o motorista não comprou a rua, não comprou o asfalto É de todas as pessoas, tanto de bicicleteiro como de motorista, como também de pedestre com as ressalvas da lei O passeio do pedestre Então é o seguinte, agora as pessoas que quiserem conhecer como é que funciona o movimento É só abrir o nosso site, bikebookblogspot.com, muraldebulgarim.com.br, muraldebulgarim.com, bikebookblogspot.com Que lá estão todas as informações, inclusive vídeos, depoimentos, como o que foi prestado aqui pela nossa querida Iracy Iracy, muito obrigado, hein? É bikebook, né? Bikebookblogspot.com O .br, de todo jeito que você colocar lá vai aparecer no Google, inclusive Bicicletada, bicicletadasalvador.blogspot.com Bicicletadasalvadorblogspot.com, obrigado Iracy Agora vamos tomar uma aguinha aí, você é a nossa convidada